Tata-dadum, tatatum, tatatatum, tata-dadum. Oi, bom dia. Bom dia. É, queria fazer uma recarga. Vê pra mim, amor. Uma recarga. Só um minutinho. Opa! Tudo bom? Quisque. Você me conhece? Meio estranho. Eu sou o garoto propaganda da Oi. Você sabia que uma recarga de 30 reais vale 31 dias? Não sabia. A minha filha vale muito mais a pena. É que eu sou de outra operadora? Qual é o problema se a portabilidade hoje dá pra fazer pelo celular? num instante. E ainda tem mais. Tem ligação ilimitada pra qualquer lugar do Brasil o WhatsApp liberado. Aham. Agora você me convenceu. Gostou, amigo? Obrigada. Embora. É o pré que faz sentido. Vou pegar a cordinha aqui. Boa tarde, amigo. Quero uma recarga da Oi, por favor? Eu vi Oi! É só, mano. Parabéns, né, irmão? Sou, mano. Você sobe mesmo, hein, brother? Entendeu? Se não, me diz. Vai que eu apareço com uma banca perto da sua casa pra explicar pré da Oi. O pré que faz sentido. Hein? O pré que faz sentido.